Descubra a estratégia que está colocando esse dinheiro no meu bolso de forma 100% automática usando uma única estratégia vendendo como afiliado. Eu preparei uma aula de apenas 15 minutos, onde eu te mostro na prática como você ainda hoje pode aplicar essa estratégia e já ver as comissões caindo na sua conta, tudo de forma automática. A melhor parte é que qualquer pessoa, mesmo que seja iniciante, consegue aplicar essa estratégia. Você quer saber mais sobre isso? Clica no botão aqui embaixo e assiste o vídeo enquanto ele ainda está disponível. Te vejo lá. Olá pessoal, um abraço para você ligado no Paramount Plus em todo o Brasil. Estamos juntos novamente nesta noite especial de Comebol Libertadores da América. E agora as imagens ao vivo de Guayaquil, Barcelona e Palmeiras nesta terceira rodada da fase de grupos. Eita autoriza, começa o jogo em Guayaquil no Equador. Na zona de classificação, cruzamento, primeiro desvio, acompanha ali com a equipe equatoriana, de novo o Ortiz. Agora ele tenta lá na segunda trave com liberdade. Grupo C, Palmeiras como visitante. Olha o toque, batida para o gol! Ela passa isso. O mundo vai achar ainda um jogador lá pela direita. De primeiro cruzamento, a bola acaba espirrando sobre Ligosa. Dudu encara a marcação, pé direito, bate o cruzado! Bola perigosa lá para dentro da pequena área. Sem rebote ali o goleiro. Toca de primeira, o Arthur na marcação. O Ortiz, é Rafael. O boi na moto. Sai mais uma vez errado o time do Palmeiras com o Gabriel Menino. A bola para a área correta. Errou ele se juntando, para formar uma linha de cinco atacantes. Para que o Palmeiras ganhe um pouquinho mais de amplitude e gente no campo de ataque. E aí só uma observação rápida. Rafael Veiga, pé esquerdo, sobrou. Mike para bater para o gol. Sai o desvio na pequena área. A grande chance do time do Palmeiras neste primeiro tempo. É o tenta, a finalização ali. Chegaram na frente dele, depois do Murilo. Encostou ali, reclamaram falta, sentiu o Murilo. Fica no chão, hein? Segue o jogo. Aí no Palmeiras. Entrar com a camisa número 13, o Luan. Está aqui no detalhe para você. Já em campo. Desferência, Gabriel Menino. Veiga, Rony para fazer. Não entra essa bola do Rony. Cobrado, toque de cabeça. Na cobrança do escanteio, pé esquerdo, levantou Gustavo. Mais uma vez. Olha, nos dois escanteios, nos dois últimos cobrados, eles jogaram 2 a 2. Fechado esse cruzamento. O Everton sopou, tirou a segunda bola. Atinge ali o Dudu. Se jogou na frente da bola. O passe na área. Deu certo. A jogada pegou o goleiro. Ainda Arthur. Ajeitou. Vai para cima. Arthur em cima. Nas mãos do goleiro Mendoza. Outra grande. Pela direita. Ali o Dias. Bola arrasante. Veiga. Rony se destacou. É para ele. Sai o Mendoza. E aí a reclamação dos jogadores do partido. Será que agora é o time do Palmeiras? Nos agréscimos. Veiga. Partiu. Bateu. Gol. Do Palmeiras. Rafael Veiga. Na partida de... Também o maior assistente. Com outros 7 passes para gol. O nome do jogo. Vai tomar o cartão. Falta. Bone na área. Cruzamento fechado. Passou. Rola a bola. Toca na bola. O time do Palmeiras começa. Palmeiras pintou com perigo. Rony. Bate. Perigosa essa bola. Preciado no lugar dele. A cobrança de escanteio. Desviou. Gol. Do Palmeiras. Capitão. Rafael Veiga passou. A bola ficou curta. Insistiu. Ganhou na entrada da área. A bola ajeitada. A bola ajeitada. Dudu deixou mais atrás. Deu a impressão da falta nele. Grupos a partir da próxima rodada. Olha o Barcelona. O Everton. Prima de guerra. Lá no Paraguai. Paraguai. Vamos lá. Vai bater dali. O Everton na trave. Voltou. Ainda a equipe do Barcelona. Parou. Esperou. Pro Veiga. Dominou. Bateu. Tentou colocar. Teve o desvio. E a bola se perdeu. A linha de fundo. Parece que já marcava impedimento ali o assistente. Ele vem pro combate agora. Em cima do Velasco. Cruzamento é feito. Toque pra trás. O Everton bate mais uma vez. Vem bola pra área. Passou. Na direita. Tiro pro gol. Saiu o Everton. A bola subiu. Não consegue cortar. O Everton. Tomou a pancada no rosto. Falta. Do lado. Dudu voltou. O cruzamento saiu. A bola sobrou. O Everton. Defendendo. Palmeiras faz 5 a 0 neste jogo. Soltou o goleiro. Voltou. Escanteio para o time do Palmeiras. O Palmeiras. Piqueires. Livre de marcação. Pé esquerdo. Bateu. Soltou. Decisão de Libertadores da América. Zé Rafael. Limpou. Driblou. Bateu. Fiii. Olha a bola pra dentro da área mais uma vez. Lua por ali. O Everton. Amanhã. Toca a bola. A equipe do Barcelona. Vai bater dali. O Everton. Bem colocado. Sem rebote. Descubra a estratégia que tá colocando esse dinheiro no meu bolso de forma 100% automática. Usando uma única estratégia vendendo como afiliado. Eu preparei uma aula de apenas 15 minutos. Onde eu te mostro na prática como que você ainda hoje pode aplicar essa estratégia. E já ver as condições caindo na sua conta. Tudo de forma automática. A melhor parte é que qualquer pessoa. Mesmo que seja iniciante. Consegue aplicar essa estratégia. Você quer saber mais sobre isso? Clique no botão aqui embaixo. E assiste o vídeo enquanto ele ainda tá disponível. Te vejo lá.